Beleza pessoal então, pois é, aqui estou eu de novo pra gravar mais um vídeo novamente com essa classe aí Já tá clássica aí, nessa classe, tô usando direto, que é a Famais ou Famas com Dual Mag, né E eu acho que essa é a última gameplay que eu vou postar com essa arma, que já tá ficando manjado, né Mas eu vou postar mais essa, que eu acredito que eu joguei bem e vai ser interessante estar postando, ok Já queria começar o vídeo agradecendo de novo ao Mazadox aí, o Gabriel Que novamente fez uma outra intro pra mim, eu nem pedi a intro na verdade Ele pegou e fez e me enviou e eu achei muito melhor que a antiga e até menos barulhenta, né Que a antiga, muita gente reclamava que dava um cagaço Que ela chegava, aí já dava um cagaço e... E é isso aí, essa aí já tá mais calminha, tá com uma musiquinha legal assim Mais calminha E então é isso aí Bom, eu queria explicar o motivo da minha ausência aí, né Não foi ausência, né cara, não foi nem dois dias direito Mas é que eu tô em semana de prova na escola, é, eu estudo ainda, hein E eu tenho que estudar, né cara Isso complica pra caralho, tira muito do meu tempo aí E eu também sou vadio pra caralho, então quando eu não tô estudando eu tô zoando aí E acabo que nunca dá vontade nem ânimo pra gravar vídeo, assim E vocês sabem que vídeo eu gravo pro lazer e gravo pra me divertir, então eu gravo quando dá vontade Agora, ainda tô em semana de prova, mas... Bateu a vontade de gravar, então vamos gravar E é isso aí E eu não sei se até o final da semana eu vou conseguir postar mais vídeos Acredito que sim, eu vou tentar fazer o máximo, tá E eu já tenho alguns vídeos gravados aí pra Elite Que eu tô fazendo dentro do Resident Evil 5 do Mercenário escudim, né A gente já deixou uns vídeos gravados aí E se vocês quiserem ver vídeos meus até o fim de semana Garantidamente, vocês vão na Elite BR Waltrux, ok Que é um canal coletivo aí de detonadistas Tenho certeza que quase todo mundo aí já deve conhecer Aí nessa hora eu olhei o camper na janelinha, foi uma sorte do caralho Porque nessa janelinha aí, porque o cara já tava ali camperando, tinha dois ainda Fiz o double aqui e peguei Blackbird, né Muito obrigado noobs campers que são gurros pra caralho E aí eu fiquei no respawn, pegando respawn deles e perdi a porra do Dogs, mano No vídeo passado eu não consegui usar o... Eu não consegui usar o... Shopper, mas eu consegui usar o Dogs Hoje inverteu a parada, né Eu tô conseguindo usar o Shopper, mas o Dogs não deu Infelizmente Bom, eu não vou acelerar... Nossa, acelerar vai ser bom, hein Eu não vou acelerar o vídeo, tá Na parte do Shopper Eu sei que muita gente aí gosta Eu já falei pra vocês Se vocês quiserem que eu acelere, vocês comentem aí que nos próximos vídeos eu acelero Mas se não tiver ninguém reclamando, se pra todo mundo tiver legal assim Eu vou deixar assim mesmo, até pra economizar trabalho aí, né Essa gameplay já tava gravada Inclusive do Tear, né, óbvio Mas eu não tô gravando ao vivo no Tear, entendeu Eu já tava gravada, tô só comentando por cima E... Eu acho que é até interessante fazer isso de vez em quando Não vou fazer sempre, mas é interessante fazer isso de vez em quando Que ajuda um pouco na concentração e tal A gente pode falar um pouquinho melhor, tá Um assunto que eu queria tratar com vocês Foi da minha nova PSN que eu criei, tá O nome dela é muito... Muito criativo e muito educativo, tá Então... Se você... Quiser aprender muitas coisas aí Importantíssimas pro seu futuro Você simplesmente observe o nome dessa minha conta Que o nome é Pica Voadora Full, tá Pica Underline Voadora-Full Com dois U's Vai tá aí no... Na descrição o nome certinho, tá E... Eu sei que é um nome educativo Eu sei que... Parece meio nerd Desculpa, galera Mas eu tive que criar É um nome muito interessante E se você quiser adicionar Pode adicionar Eu tenho certeza que vocês vão adorar jogar com uma Pica ao seu lado E... E eu também vou ter prazer, né Bom... É... Essa frase definitivamente ficou muito homossexual, tá Eu tô sendo um pouco irônico Desculpe pros... Certinhos burros que não entenderam Mas eu tô sendo irônico Eu não gosto de jogar com Pica no lado Beleza É... E... Então a gameplay chegando ao fim aí Eu joguei pra caralho Eu tava jogando com o Jim nessa partida Pra variar, né O Jim é meu brother aí A gente joga quase tudo junto aí, porra E aí, olha o Camper Filho da égua, mano Eu matei ele deitado ali E ainda tive dificuldade Graças a minha dificuldade E minha vesguice Chegou o cara ali no lado e me matou O que foi muito legal, né Não, não foi legal Vai tomar no cu E... Os purses que eu tava usando eram o mesmo daquele dia Scavenger Slater Fan Pro Não era o Pro ainda Eu acho Acho que era o Pro, não sei E o Marathon Eu acho que era o Marathon Então é isso, galera Espero que tenham gostado de mais esse vídeo Não esquece de me seguir no Twitter Twitter Na verdade, segue no Twitter lá É... Arroba Capcom Games 1000 Vou deixar o link aí embaixo Porque... Sei lá, galera É interessante tudo que eu faço Eu tô postando lá E vocês são meus fãs Recomendo que me siga Porque vai... Vai ser bem interessante, tá E é isso aí Espero que tenham gostado de mais esse vídeo Não esquece de clicar em gostei Favoritar se gostou muito E falou, galera